Música Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Falando primeiro do tempo, na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas. Céu parcialmente nublado, né? E de acordo com dados do IMET, a temperatura agora é de 25 graus, a máxima pode chegar a 28. A umidade relativa do ar registrada neste momento é de 70%, mas aqui na nossa região, hoje vai fazer mais calor um pouquinho, a temperatura vai subir um pouco, pode ter pancada de chuva no decorrer do período, principalmente no final da tarde. Mas vai chover aqui na nossa região, até na região, no meio do Brasil vai chover, pegando aí os estados do sudeste, do centro-oeste, do norte do Brasil, vai chover até no final de semana. Isso aí tá registrado, isso aí já tá confirmado, ok? Varjão de Minas e patrocínio também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, e-mail Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas pros nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito especialmente pra você. E aí você participa de hoje até sexta-feira, concorre a brindes. Na sexta-feira, um kit com produtos Copatos, uma caixa com produtos Semil, e um brinde da Clínica Odontológica Medic Mais, que é sempre um brinde bom, viu? E tem também um presente da loja Cláudio Almeida, e um vale-compras do supermercado BH, presente do nosso programa, pra você ir lá e comprar cento e cinquenta reais por nossa conta, lá no supermercado BH. Agora, confira os destaques do programa desta segunda-feira, com a dona Yandra, na tela. Motociclista morre após empinar roda, perder o controle e bater em poste. Motociclista fica gravemente ferido em acidente na Avenida JK. Médico arranca poste, derruba muro e capota carro na Avenida Lucie Mesquita. Duas pessoas morrem e uma fica gravemente ferida em batida entre carro e caminhão, na BR-365. Homem é morto com golpe de faca em matutina. E homem é suspeito de trancar companheira no quarto e estuprar enteada na sala de casa. Muito bem, coloca aí a dona Yandra pra gente começar com as informações desta segunda-feira. Hoje, muita informação. A Yandra com essa blusa, tipo, marca texto. E chegando aí com as informações. A Yandra, acidente, um atrás do outro. Acidente hoje, acidente durante o final de semana. E os acidentes, besta. É, acidente, muito acidente na 365. Parece que todo dia a gente noticia um acidente aqui na BR-365. A Yandra. Boa tarde, Gui. Boa tarde para o pessoal de casa. Pois é, Gui. É um assunto que a gente nunca deixou de abordar, né? A quantidade de acidentes registrados. E isso nós estamos destacando aqueles acidentes mais graves, que chamaram mais atenção e tiveram mais repercussão. Mas tivemos aí vários outros acidentes que nós recebemos imagens, mas não foram divulgadas as informações, porque não tiveram vítimas, né? E a gente começa destacando. Vamos seguir de sexta-feira para hoje. Hoje vocês vão ver aí esse grave acidente com vítimas fatais na BR-365. Acidente fatal também em Pato de Minas. Daqui a pouquinho todos esses detalhes, mas começo falando sobre esse acidente registrado no fim da tarde de sexta-feira da BR-146. De acordo com a Polícia Unitar Rodoviária, a condutora Dilma Toro, uma mulher de 30 anos, disse que se deslocava de Ibiá para a Junaúba, as duas cidades aí no estado de Minas Gerais. Quando a caminhonete acoplanou, saiu da pista no sentido contrário e capotou várias vezes. Parando com os pneus, inclusive, para cima, já ainda na faixa de domínio. E no momento do acidente, segundo a condutora, chovia muito, motivo ideal até acompanhado. O passageiro de 31 anos se queixava de dores pelo corpo, dor também intensa na cervical. Diante disso, ele foi atendido por uma unidade avançada do SAMU e encaminhado para o setor regional aqui em Pato de Minas. O veículo, os ocupantes, estavam com a documentação regular e aí eles foram liberados. A gente também tem informação de acidente no Distrito Industrial aqui em Pato de Minas. Inclusive, nós temos as imagens aí. Esse acidente, ontem à noite, na Avenida Rodrigo Castilho de Avelar, no bairro Industrial 1, os socorristas do SAMU foram acionados por volta de 23 horas após o carro bater na quina de um muro de uma boate, provocando danos significativos na parte da frente do carro, além de estragos também no reboco da parede. De acordo com o SAMU, a vítima, mulher de 22 anos, que estava no banco dianteiro do passageiro, foi encaminhado ao atendimento médico da Santa Casa e as causas do acidente não foram divulgadas. Temos também informação de dois acidentes na Jaime Ramos, aqui em Pato de Minas. No primeiro acidente, a informação é de que o motociclista ficou ferido no fim da noite de ontem, depois de se envolverem nesse acidente com o carro. O motorista foi embora e deixou, inclusive, a vítima para trás. O acidente foi no cruzamento da Jaime Ramos com a José Alves Coelho, lá no Caixaras, e pessoas que presenciaram o acidente informaram que o motorista do carro tentava fazer uma conversão e acabou atingindo a motocicleta. Diante disso, o motociclista caiu, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura no tornozelo e o homem saiu sem prestar o devido socorro. Pouco tempo depois, em um outro acidente, foi registrado nesse mesmo cruzamento e dessa vez a mulher de 19 anos ficou ferida depois que ela foi atropelada. A informação de testemunhas lá para a Polícia Militar é que o motoboy descia pela rua Jaime Ramos e teria atingido essa vítima aí no cruzamento com a José Alves Coelho. Pode voltar aqui para mim, por favor, Danilo? E aí esse motoboy teria fugido sem prestar socorro. A vítima teria batido a cabeça, sofreu ferimentos leves, mas foi socorrida pelo SAMU até a Santa Casa. Os policiais não encontraram o motociclista para ouvir a versão dele e segundo pessoas que presenciaram esse acidente, no local tem um bar, tinha uma grande movimentação de jovens lá na rua. Os militares encontraram irregularidades com mesas espalhadas pela via, atrapalhando o tráfico de veículos. Havia inclusive a reclamação de perturbação do sossego e aí os policiais orientaram os proprietários do estabelecimento para abaixar o volume e retirar essas mesas no meio da rua. A gente sabe, né, Gui, que nesse final de semana teve o segundo dia do Enem e aí a informação que a gente tem é que muitos jovens estavam se confraternizando e invadindo a rua. E aí nesse cruzamento, dois acidentes registrados com pouco tempo de diferença. Falando em acidente na BR, Gui, na BR-365, próximo à empresa Bif-Paf, lá em patrocínio, o acidente foi registrado ontem à tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, a princípio eles foram acionados com a informação de que houve um capotamento, que a vítima ficou presa nas ferragens, mas chegando lá os militares constataram que a vítima não estava presa pelas ferragens. Pelo contrário, foi lançada para fora do veículo, o carro caiu nessa bala de cerca de 3 metros de profundidade e aí então a vítima foi socorrida pelo SAMU. Há informação de que no momento do socorro a vítima não respondia a estímulos, estava inconsciente e a Polícia Rodoviária Federal também esteve no local e registrou a ocorrência. Depois recado que você volta, trazendo mais informações de acidentes na BR-365, inclusive infelizmente com duas vítimas fatais. Deixa comigo aqui, Ayandra, obrigado pela sua participação aí nessa abertura, mas antes de você sair, Ayandra, olha aí, coloca a Ayandra aí, eu falei antes dela sair, isso, acidente demais, acidente demais, a gente vai acompanhando o que está acontecendo no nosso grupo aqui do jornalismo, o que se vê é isso, é acidente, e é o que você falou, Ayandra, tem um punhado de acidentes menores, com menores repercussão, que a gente não noticia aqui, porque não dá tempo, que são aqueles menos graves, que só causou dano material, aquele que não machucou ninguém, é na cidade inteira, isso está virando um negócio assim, está virando uma, sabe, isso virou um negócio absurdo, e é um caso de saúde pública, que a gente precisa observar, Ayandra, e a gente vai falar disso aqui no nosso programa, porque a quantidade de gente, que é levada da rua, para os hospitais, a Santa Casa, e também o Agarrade, a quantidade é enorme, diariamente, diferente, então é um caso de saúde pública, é um negócio que não dá, para a gente entender, o que está acontecendo aí, sim. É verdade, prejuízo não é só nesse primeiro momento, que é um atendimento de urgência, é um prejuízo, para uma pessoa, que caiu em casa, que estava na fila, guardando a cirurgia, e a cirurgia é desmarcada, para um caso de urgência, é o prejuízo, de atendimentos, que vão seguir, após uma cirurgia de emergência, por exemplo, tem a fisioterapia, são várias questões, e até por questões, das pessoas afastadas, e por problemas de saúde, então são várias questões, ligadas ao trânsito, que geram prejuízo, para a pessoa, que se envolveu nesse acidente, e prejuízo para o Estado, para o município, para o governo, como todo, diante dessas vítimas de ferimentos. Você sabe quantas pessoas, estão na fila da cirurgia, ortopédica, pelo SUS, em Patos de Minas? mais de cem, não tem conhecimento, mas mais de cem, eu tenho essa informação, mais de cem pessoas na fila, sabe, e essa fila, ela não está diminuindo, ela só está crescendo, se a gente seguir desse jeito, daqui uns dias, ela vai falar assim, aí Andres, você sabe quantos? Não sei, para 500, é um negócio, que não dá para a gente entender, essa situação, e a gente não vê nada, sendo feito por ninguém, de setor nenhum, sendo feito, para ver se evita, essa situação, que nós estamos passando aqui. Você volta a qualquer momento, Dona Andres, obrigado. Deixa eu falar para você, agora, da Clínica Odontológica, Medic Mais, porque o Dr. Tiago, está aqui, veio falar, que esse mês, mês de novembro, é o mês dos implantes, lá na Clínica Odontológica, Medic Mais, está certo isso, doutor? Pois é, o que nós estamos fazendo, Gui? Porque a gente sabe, que novembro, tem muita procura, para tratamento, que a gente sabe, também as pessoas, deixam muito, para a última hora, a gente vai falando isso, o ano todo aqui. Então, muito telespectador, muita pessoa, que segue a gente, que está aqui assistindo, fica esperando, o dia do implante, o plantão, para cessar, condições imperdíveis aí. O que nós decidimos fazer? Nós vamos fazer um mês, então não tem Black Friday, não tem dia do implante, não tem plantão, nós vamos abrir o mês todo aí, com condição diferenciada, que a palavra-chave, a palavra mágica, a gente sabe, que é falar, que assistiu aqui no Gui Boaventura. Então, chegou lá na clínica, nós vamos fazer a primeira na amnésia, que é as perguntas, ali da sua saúde, e lá vai ter um campo, como você conheceu a clínica. Então, você vai colocar, Gui Boaventura, que você acessa, a melhor tabela, e as melhores condições, que a gente faz, para quem acompanha aqui, o Gui Boaventura, que é o nosso parceiro aí, garoto propaganda, agora com os dentes novos, brilhando, estou lindão, amanhã nós vamos fazer gravação, ainda tem uns pequenos ajustes aí, para ser feito, então, nós vamos fazer esse mês aí, inteiro, de condição especial para você, você vai agendar a sua avaliação, a partir de hoje, para você ter essas condições, para você, a gente ter tempo também, de entregar o máximo possível, do seu tratamento, antes das festividades aí, de final de ano, antes do Natal, do Ano Novo, a gente sabe que muitas pessoas, tira férias também, nessas épocas, então, aproveita aí, a gente vai fazer esse mês diferente, então não vai ter plantão, não vai ter dia do implante, não vai ter black, vai ter tudo, é só você falar que assistiu aqui no Gui Boaventura, a gente decidiu fazer assim, Gui, porque já está corrido o ano aí, a nossa agenda também, é uma agenda muito concorrida, então, são poucos horários determinados aí, para a gente conseguir ainda, assumir novos tratamentos aí, muito bem, então, o nosso telespectador, preste atenção, a única coisa que você tem que fazer, ir lá, marca lá com o doutor Tiago, ele vai fazer essa avaliação em você, para saber o que é o seu tratamento, e você coloca lá, fala, olha, eu conheci a clínica, fiquei sabendo da clínica, odontológica, médica e mais, através do programa Gui Boaventura, eu vi no Gui Boaventura, pronto, você já tem uma condição especial, já vai ganhar uma condição especial, uma negociação especial, para o seu tratamento, e não vai pagar nada, da consulta, não vai pagar nada, dos exames, está tudo certo aí, nesse mês, de novembro, é isso que você tem que fazer, somente isso, com certeza, semana que vem, eu vou trazer aí, você me pediu, para a gente avaliar ali, uns cinco finalistas, da campanha, do tratamento, que o Gui vai bancar, então semana que vem, eu vou trazer cinco aí, na outra semana, nós vamos reduzir, até o Gui, e a equipe chegar, a decisão aí, de quem vai receber, esse tratamento, gratuito, patrocinado, pelo Gui Boaventura, e sua produção, que vai ser executado, lá na clínica, nós vamos anunciar, na semana do Natal, ali, na semana do Natal, isso aí, então, semana que vem, a gente vai mostrar, os finalistas, vou mostrar os primeiros dez, depois os cinco, e aí a gente mostra, até lá no Natal, a gente mostra, que está nas minhas mãos aí, todos os vídeos, já estamos selecionando, muito bem, e não importa, o tratamento, que você precisa, o que a clínica, odontológica, médica e mais determinar, vai ser feito, e nós vamos pagar, para você, show de bola, beleza doutor, excelente semana, grande abraço, para nós, fiquem com Deus, vamos lá, muito bem, está aí o doutor Tiago, lá da clínica, odontológica, medic mais, aqui comigo, Danilo, um grande acidente, entre um carro, e um caminhão, deixou duas pessoas, mortas, e uma outra ferida, hoje, pela manhã, DR 365, aqui, em Patos, município de Patos de Minas, já saindo, do município, de Patos de Minas, a repórter, Emanuele Ferreira, é quem tem as informações, o Danilo, traz aqui, põe aqui Danilo, na tela, um grave acidente, chocou a todos, no quilômetro, 375, aqui da BR 365, um carro, se chocou contra, um caminhão, e os dois, dos três integrantes, que estavam no veículo, acabaram falecendo, aqui nós vamos começar, com o seu Reginaldo, que é o motorista, do caminhão, que infelizmente, acabou sendo envolvido, nesse acidente, Seu Reginaldo, o senhor consegue contar, com mais detalhes, o que aconteceu? Sim, eu estava vindo, por volta das, seis e quinze, seis e vinte da manhã, e eu pernoitei, ali, em Salita, e é por volta, das seis, seis e vinte da manhã, eu estava vindo, passei aqui, aqui no KM, 375, um carro, que vinha sentido, o contrário, com três ocupantes, dentro, invadiu a minha pista, ele saiu no acostamento, do celular direito, que eu acredito, que ele, deu uma cochilada, no volante, e saiu no acostamento, do lado direito dele, a hora que ele voltou, ele deu de cara comigo, ele deu de cara comigo, me batendo, no lado esquerdo, do para-choque ali, infelizmente, infelizmente, veio dois a óbito, e um, foi ruim para o hospital, foi isso que aconteceu, eu não tenho mais nada, na frente, eu acredito, eu acredito, que seja uma situação, muito complicada, o senhor me disse, de antemão, que aparentemente, eles estavam vindo, do estado de Alagoas, eu acredito, que foi uma viagem, muito cansativa, que acabou, resultando nesse acidente, positivo, eu acredito também, que deve ter, rodado a noite toda, e, deu uma cochilada, e, veio acontecer, essa fatalidade, ainda não se tem, confirmações, de que o motorista, teria dormido, ao volante, mas, por alguma razão, o carro, perdeu o controle, e acabou, invadindo a contramão, foram, dois veículos, envolvidos, um caminhão, que transportava, móveis, acho que era do Paraná, e um veículo, Gol, que estava com, três ocupantes, dos três ocupantes, o passageiro, ao lado do motorista, o motorista, faleceu na hora, devido a batida, e, um dos passageiros, que estava no banco de trás, foi socorrido, pelo corpo de bombeiros, e, destinado, a usa do SAMU, estava bem machucado, inconsciente, foi entubado, pela, pela usa do SAMU, e estava em estado grave, com diversas fraturas, no corpo, então, assim, foi um acidente grave, interrompeu a pista, até os trabalhos, nossos, finalizando, a perícia, polícia civil, funerária, a cor de bombeiros, nós tivemos que desencarcerar, as duas vítimas, que estavam, praticamente, debaixo do caminhão, e, os veículos, ficaram, a cargo, da PRF, para retirar do local, pois é, né, absurdo, isso aí, aliás, qualquer acidente, é absurdo, né, agora, estávamos comentando, aqui, numa contabilidade, aqui, que está me passando, o meu, assessor, para assuntos, da BR-365, o, o Ivo, está me dizendo, aqui, são cinco mortes, de ontem para hoje, na 365, não é isso? Cinco mortes, na 365, de ontem para hoje, essa rodovia, gente, quem vai pegar, essa rodovia, para viajar, tem que ter muito cuidado, pista simples, uma rodovia, que foi inaugurada, na década de 70, quantos carros, existiam, no Brasil, na década de 70, e o carro, que andava, com maior velocidade, naquela época, fazia 120, hoje, os carros, vai de 0 a 100, em 5 segundos, sabe, então, é uma, a nossa rodovia, a nossa 365, que as nossas autoridades, não cuidam, não, não, sabe, não fazem nada, para duplicar, isso aí, ah, porque já estão mexendo, lá para duplicar, ah, vai duplicar, vai, vamos ver se vai, ah, vai começar a duplicar, lá de Uberlândia, esse é um outro assunto, lá também, que é, uma negociação também, que não, que com essa, empresa que, é, é, comprou aí, os direitos, para explorar, a rodovia, essa EPR, a 365 de patrocínio, até Uberlândia, que a gente não entende, né, o, que negócio, bom, que vantagem Maria levou, né, com esse negócio aí, da, da, do Estado com a EPR, mas enfim, não é um assunto para agora, agora, o que nós temos que entender, é que você, que vai pegar a estrada, você que vai sair daqui, de Patos de Minas, ou de qualquer cidade, da nossa região aqui, para qualquer outro lugar, tem que transitar na BR-365, vá consciente, que é uma rodovia perigosa, hoje é uma rodovia, que uma calha, que não cabe, a quantidade de carros, que por ela transitam, todos os dias, sabe, é, isso, está na Bíblia, a rodovia foi feita para 1970, está aí até hoje, e aguentando esse trânsito louco, desaguado aqui, pela 153, pela 354, pela 040, por tantas outras rodovias, que vem desaguando, pela 050, que vem desaguando o trânsito, e o trânsito pesado, o trânsito de caminhões, aqui na BR-365. Então, se você for pegar essa rodovia, muito cuidado, vá com muita parcimônia, vá com paciência, não corra, cuidado, tempo chuvoso, mais cuidado ainda, porque os acidentes são terríveis, esse acidente que nós tivemos hoje aqui, indo para Varjão de Minas aqui, ainda dentro do município de Patos de Minas, é que a Emanuele foi lá fazer, para mostrar para você, sabe, um acidente bobo, uma reta, o carro sai de lá, vem e entra debaixo do caminhão, bate no caminhão, lá no acostamento, o que aconteceu? Ah, a pessoa pode estar com sono, ter dormido, pode ser, então não faça isso, não beba para viajar, não beba para dirigir, sabe, durma antes, para você sair de casa, para fazer uma viagem, não faça esse tipo de viagem forçada, porque não compensa, ah, mas eu tenho que ir daqui, até no Rio Grande do Sul, num dia e meio, tenho que ir dirigindo sem parar, não faça isso, você pode sair daqui, para fazer uma viagem, num dia e meio, e não chegar nunca, sabe, é triste a realidade, mas essa, é a realidade, sabia que a farmácia nacional, agora está mais perto de você, do que nunca, com o aplicativo, da farmácia nacional, você tem acesso, a todos os produtos, de saúde e bem-estar, que precisa, com apenas um clique, isso mesmo, a farmácia nacional, na palma da sua mão, com o aplicativo, da farmácia nacional, você pode encomendar, seus produtos, com mais facilidade, para você cuidar, da sua saúde e bem-estar, a qualquer hora, e em qualquer lugar, então não perca mais tempo, baixe o aplicativo, da farmácia nacional, agora, e descubra, como é fácil, cuidar da sua saúde, e do seu bem-estar, é de graça, e está disponível, para Android, ou iOS, farmácia nacional, se faz bem, no aplicativo, da farmácia nacional, também tem, o motociclista, essa é uma outra notícia, sabe, que a gente, sente muito, em transmitir, uma notícia dessa, sabe, isso, deixa, a gente aqui, do programa, a produção do programa, sabe, os repórteres, a apresentação, do programa, com muito pesar, né, veja bem, um motociclista, de 24 anos, morreu na tarde, de sábado, após bater, com a sua motocicleta, num poste, ali próximo, ao parque do Mocambo, a Amanda Oliveira, é quem tem, essas informações, põe a Amanda, na tela, Danilo, o acidente, aconteceu na rua, Miozotes, em Patos de Minas, conforme informações, de uma testemunha, o jovem, teria empinado, a roda da frente, de sua motocicleta, perdido o controle, e bateu em um poste, a polícia militar, foi acionada, souberam que houve, um acidente, que o jovem, estaria aqui, no hospital regional, em estado grave, o jovem, de 24 anos, foi identificado, como João Vitor da Silva, Moraes, de acordo ainda, com a polícia militar, ele sofreu traumas, em ambos os pulmões, rim do lado direito, baço, fígado, fratura da bacia, fratura do fêmur, choque, e choque hemorrágico, ele foi encaminhado, ao CTI, mas não resistiu, aos ferimentos, e faleceu, o boletim de ocorrências, foi registrado, pela, e a polícia civil, irá investigar, a dinâmica do acidente, olha, as informações primeiras, que chegaram aqui, e a Amanda, declinou isso aí, na sua matéria, na sua reportagem, ele empinou a moto, 24 anos, 24 anos, viveu muito pouco, e por um momento, sabe, veja bem, o que eu quero dizer aqui, quem sou eu, para estar aqui, condenando, julgando alguém, principalmente, num momento desse aí, que a família está, terrivelmente abalada, mas olha só, um minuto de decisão, que um ser humano, toma na vida, para empinar uma moto, e colocar a própria vida, em risco, e a vida dos outros também, de vez em quando, empina, para quê? Onde está essa sensação, que a pessoa não pode ficar sem ela? O que que é isso? que a pessoa sente tanta falta, que a adrenalina é essa? Que a pessoa sente tanta falta, e sai fazendo isso pelas ruas? E acontece esse tipo de coisa, um acidente fatal, por uma bobagem, se ele estivesse andando normalmente, e tal, e não quisesse essa adrenalina, estaria aqui, hoje, junto com a sua família, junto com as pessoas, que o amam, mas não, por uma decisão, sabe, mal tomada, por uma escolha mal feita, de naquele momento, empinar a moto, para correr o risco, para sentir a adrenalina no corpo, desgoverna a moto, vai, bate no poste, é levado para o hospital, mas não suporta, morre, sabe, essas coisas, a gente precisa, nesse momento, e não é deixar para, ah, agora vai falar disso, não, exatamente, a gente precisa, nesse momento, colocar isso em cima da mesa, para discutir, vamos colocar em cima da mesa, sabe, para saber, os jovens, as pessoas com 24 anos, com menos do que isso, compensa fazer, esse tipo de coisa, por conta, ou por causa, de um pequeno momento, de emoção, corre, um risco, desse tamanho, isso vale a pena, na minha opinião, não vale a pena, na minha opinião, o troco, é, é maior do que o pagamento, né, porque, aí, nesse caso, aí, foi a morte, sabe, a gente precisa pensar, sobre isso, as pessoas precisam, pensar sobre isso, já andar de moto, já é um veículo, com um risco maior, de acidente, do que um carro, por exemplo, porque só tem duas rodas, né, não tem nada, em volta de você, como se diz no popular, aí, o seu nariz, é que é, o para-choque, do, da motocicleta, então, já é um veículo, mais perigoso, não custa, ter mais cuidado, né, não custa, porque, hoje, esse rapaz, aí, foi embora, nesse final de semana, ele foi embora, e deixou uma família, com muita gente aqui, que deve estar passando, um mau bocado, sentimento, sabe, assim, de perda, esse sentimento, sabe, grande, ruim demais, isso tudo, pode ser evitado, né, porque, mesmo evitando, você ainda sai na rua, hoje, você corre o risco, de acontecer alguma coisa, com você, e ainda mais, você forçando a barra, você, provocando, um risco maior, sabe, infelizmente, a sociedade, perdeu, esse rapaz, 24 anos, a família, perdeu, esse rapaz, a família, os nossos sentimentos, aos amigos, os nossos sentimentos, mas é o momento, da gente botar esse assunto na mesa, aí na sua casa, você com a sua família, coloque esse assunto na mesa, e discuta, com o filho, discuta com, com o pai, discuta com todo mundo, discuta com a irmã, com o irmão, que anda de moto, olha aí o exemplo, tem que ter cuidado, a gente perde umas pessoas, sem motivo nenhum, gente, hoje eu quero conversar, com vocês, sobre um assunto, muito importante, a saúde, eu sei, que às vezes, a correria do dia a dia, faz a gente, deixar a saúde de lado, mas eu vou te contar, uma coisa, você pode, contar com o HNSF, para cuidar de você, a qualquer momento, o HNSF, está com uma nova, ressonância magnética, e eu vou te contar, é tecnologia de ponta, viu, agora você pode, contar com exames, mais rápidos, e com segurança, no diagnóstico, disponível, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive, aos finais de semana, e feriados, isso mesmo, 24 horas por dia, tudo com aquele, atendimento cuidadoso, e humanizado, que você já conhece, e tem mais, o HNSF, aceita diversos convênios, tá, consulte as condições, então meu amigo, minha amiga, está esperando o que, cuidar da sua saúde, nunca foi tão fácil, entre em contato, agora, com o HNSF, para agendar, a sua ressonância magnética, pelo WhatsApp, que está aí na tela, 38, 20, mil, isso mesmo, é super prático, é só chamar pelo WhatsApp, e agendar o seu exame, não perca tempo, cuide da sua saúde, com carinho, e a tecnologia, de quem é apaixonado pela vida, o médico pediu para você, o exame lá, não tenha dúvida, ligue no 3820-3820-1000, 3820-1000, e já marque pelo WhatsApp, a sua ressonância magnética, pegue o resultado rapidamente, e leve para o seu médico, tá, HNSF, apaixonados pela vida, O motociclista de 32 anos, ficou ferido em um acidente, ocorrido na noite de sexta-feira, o acidente foi lá na JK, bairro Planalto, e o Danilo põe na tela, pode rodar, O acidente envolveu um carro, e uma moto, Segundo o relato escrito, quando o doutor do FIT Strada, seguia na JK sentido Lago Formosa, onde teria convergido, para pegar a faixa da esquerda, e a moto, que vinha atrás, teria abarruado, contra a lateral esquerda do veículo, O motociclista, foi socorrido em estado grave, até o hospital regional, O condutor veio cair ao solo, sofrendo fraturas, nas pernas, braços, e possível fratura, também na região da cabeça, Devido ao estado de saúde, a versão do motociclista, não foi colhida, a perícia esteve no local, O acidente, Pois é, é uma questão do, e acontece, e aí pode ter sido, uma falha humana, porque o motorista do carro, fez o teste do bafômetro, e deu negativo, a esposa do motociclista, estava em um carro de aplicativo, pouco atrás, junto com os filhos, ela ia viajar com as crianças, e eles estavam a caminho, de um posto de combustíveis, onde embarcariam em um ônibus, ele estava indo de moto, para se despedir da família, quando houve o acidente, está vendo, não precisa, agora, pode ter tido uma falha humana, aí, pode, a polícia tem que investigar, isso aí, a polícia rodoviária, tem que investigar, isso aí, para saber, se o carro da frente, deu seta, pelo menos, está lá com a seta ligada, parece, está com a seta ligada, para virar, indicando que ia virar, para o lado esquerdo, é, é a PM, a PM, que atendeu, esse, esse acidente, lá, mas, enfim, é, é preciso investigar, isso aí, para saber, quem é que errou, se foi o carro, que não deu o sinal, se bem, que é o seguinte, gente, eu tenho andado aí, no trânsito, em Patos de Minas, você, para passar, uma, uma rua, com duas pistas, né, você, para passar, de uma pista, para outra, não adianta, dar seta não, viu, parece, que as pessoas, e muitas delas, principalmente, os motociclistas, não entendem, que o veículo, da frente, deu seta, que vai virar, você, tem que, é, diminuir, a sua velocidade, esperar, a manobra, do veículo, da frente, se ele, dá seta, ele, te informa, vou virar, atenção, eu, vou virar, vou convergir, se você, quer chamar, então, se ele, deu seta, espera, aqui, no centro, da cidade, se você, der seta, da Major God, para passar, de um lado, para o outro, motoqueiro, vem, xinga, ele, não obedece, a, alguns deles, né, não obedecem, aí, a sinalização, a seta, agora, põe a imagem, aí, esse, esse, acidente, aí, ó, o, o veículo, da frente, isso, aí, é preciso apurar, porque, ah, ele está dando seta, não, às vezes, ele pode ter, é o pisca-alerta, que está ligado, tem certeza? bom, se está, o pisca-alerta ligado, né, já não há, de costa, o pisca-alerta, o pisca-alerta ligado, então, tem que, ah lá, é a seta que está ligada, a seta para a esquerda que está ligada, então, é, o que que acontece, é, é preciso investigar isso aí, para saber onde está o erro, porque isso aí foi um erro, humano, um erro de cálculo, pode ter sido do, motorista do carro, e pode ter sido também, do motociclista, infelizmente, né, e está aí o motociclista, com perna quebrada, com trauma na cabeça, sabe, o, e levou a pior, de qualquer maneira, o motociclista levou a pior, é, é um absurdo, mas a gente tem que falar isso aqui, ah, mas o, o motociclista, estava certo, e daí, do que vai valer para ele, isso hoje está com as duas pernas, com fratura, está com fratura, com trauma na cabeça, do que, do que vai valer, é isso é que eu falo aqui, todos os dias, é isso é que a gente questiona, todos os dias aqui, no nosso programa, em relação, principalmente, aos motociclistas, no trânsito, ali, a porta do carro, vai lá, desamassa e tal, o motorista do carro, está, está beleza, não se machucou, um susto e tal, vai ter o prejuízo, de arrumar o carro, mas ele, vai amanhã, no outro dia cedo, ele levantou, e foi trabalhar, foi produzir para ele, foi tratado, da sua vida, o motociclista, não, foi para o hospital, olha, eu quero falar com você, já que a gente está falando de trânsito, de carro, de motocicleta, eu quero falar com você, que precisa trocar o óleo do seu carro, não troque o óleo em qualquer lugar, não troque o óleo em qualquer lugar, vá aonde a gente está indicando você, porque a gente está indicando coisa boa, olha o tanto de elevadores, é lá na Lubri Auto, sala de espera, um pessoal competente, para te atender, muitos elevadores, para você ter um tempo de espera pequeno, você chega lá e troca o óleo do seu carro, com filtro, com tudo, em um tempo médio de 25 minutos, 20, 25 minutos, seu carro está pronto, e olha, tudo fiscalizado por essa câmera, porque fica tudo gravado, o que esses especialistas, fazem no seu carro, ou fizeram aí no seu carro, fica lá gravado por imagem, se você tiver qualquer dúvida, é só pedir que eles repassam para você, tá? Então, lá tem os melhores profissionais do mercado, te atendendo de uma maneira limpa, agradável, onde você pode esperar, ficar ali no tempo de espera, tranquilo, numa sala com ar-condicionado, com água fresca, com cafezinho, com televisão, e um bom bate-papo aí, você pode esperar aí, com tranquilidade, e a mulher? Olha, a mulher, pode ir lá trocar o óleo, a hora que quiser, pode ir lá, trocar o óleo do seu veículo, a hora que quiser, é rapidinho, ah, mas eu só tenho meu tempo de almoço, eu tenho que almoçar, e me sobra pouco tempo, vai na sua casa, almoça, passa lá, dá tempo de você trocar o óleo do seu carro, e você fica ali, num local agradável, esperando, sem nenhum problema, tá certo? e a mulher é atendida lá, a Lubri Alto, tem um atendimento especial, para as mulheres, podem ficar tranquilas, certo? Doutor Marcolino 12 e 13, entre a Maranhão e a Piauí, Doutor Marcolino 12 e 13, entre a Maranhão e a Piauí, vai trocar o óleo do seu carro? Lubri Alto, viu? Um médico de 40 anos, perdeu o controle da direção, arrancou um poste de iluminação, pública, e a grade de uma residência, na Avenida Lucimesquita, a suspeita, é de que o condutor, estava embriagado, ele teria agredido, a equipe do SAMU, põe na tela, vamos ver. O acidente aconteceu, na noite de sábado, por volta das 11 da noite, de acordo com testemunhas, o condutor do veículo, perdeu o controle da direção, próximo à praça do bairro, e chegou a subir na calçada, pela contramão, e arrancar uma árvore, que estava próxima ao ponto de ônibus, ele retornou à pista, mas em seguida, perdeu o controle novamente, e bateu em um poste de iluminação, o veículo continuou, e só parou, depois de danificar, toda a frente de uma residência, na Avenida Lucimesquita, diante da situação, o SAMU foi acionado, uma equipe terceirizada da CEMIG, esteve no local, e isolou o poste, a queda não provocou, falta de energia, em nenhuma residência, o veículo estava, com a documentação regular, e foi removido, pela seguradora. Coloca de novo, a imagem aí, para ver, porque esse veículo aí, deu uma capotada, rapaz, ele deu uma pirueta, olha lá, para você ver, passa ali, bate no poste, arranca o poste, e ele dá uma pirueta, e não é brincadeira, rapaz, que coisa terrível, estava completamente, completamente desgovernado, esse carro aí, os motivos terão que ser, apurados aí, pela polícia, né, ah, porque é médico, não, pode ser médico, engenheiro, pode ser, é, jornalista, pode ser qualquer um, olha lá, para você ver, as imagens, não mentem, né, e o carro, deu uma cambota, grande, né, tem que, dar graças a Deus, o motorista, desse carro, tem que dar graças a Deus, e ele não, não machucou, né, porque, era para ter machucado, e era para ter machucado, demais, agora, por ser médico, ah, já ouvi conversa aí, demais, porque é um médico, psiquiatra, e daí, pode ser psiquiatra do coração, pode ser, qualquer um, a função dele de médico, pode ser afetada, por causa disso, claro que pode, né, claro que pode, com o desfecho das informações, que vão ser levantadas aí, pela polícia, estava embriagado, sabe, tinha algum outro problema, ah, por que que é que, brigou com o SAMU, com o atendimento do SAMU, o SAMU chega correndo, para atender, e aí, o caboclo perde a estribeira, tenta agredir o pessoal do SAMU, isso aí, tem que ser levado em consideração também, né, mas, enfim, um acidente, também, porque, ah, pode ter sido uma falha mecânica, claro que pode, mas, depois de ter batido lá atrás, depois de ter arrancado uma árvore lá atrás, depois de ter passado no canteiro central, voltado para a pista de direção, e aí, passa, para o outro lado, bate num poste, arranca um poste, e bate, na grade de uma casa, destruindo a grade da casa, e estragando toda a fachada, da frente da casa, acidente perigoso, ah, mas, não teve ninguém machucado, graças a Deus, que não teve ninguém machucado, né, mas, de proporções, grandes, né, que, se tivesse alguém ali no caminho, desse carro aí, poderia ter tido um desfecho completamente diferente, esse acidente, veja bem, para você ver, arranca o poste, e ele dá uma cambalhota, é, o carro, bate de, de frente no chão ali, depois de bater no, no, no poste, vira e bate com o teto, do outro lado, né, e depois, tornou a, a, a capotar, porque virou desse jeito aí, mas, enfim, vamos aguardar, para a gente ver, qual que é o resultado disso aí, é um acidente, perigoso, né, ah, mas isso aí aconteceu, pode ter sido, é, pode ter sido qualquer coisa, agora, isso aí, estava na rua, tá, não importa a hora, não importa, estava na rua, por onde passa gente, por onde tem gente passando, de bicicleta, de moto, de carro, a pé, né, então tem que ser investigado isso aí, pela polícia, espero que a polícia, investigue isso aí, traga uma solução, para a sociedade, o que que é que foi, que provocou, esse acidente aí, é outra coisa que precisa ser, apurada, né, atenção clientes, Miraciclo, chegou o momento, mais esperado da semana, está pronto, para descobrir, se você, é o grande, sortudo da semana, entre os clientes, da Miraciclo, sábado, dia 9 de novembro, a Caixa Econômica Federal, realizou o sorteio, que pode ajudar, a sua vida, então, pegue agora, papel e caneta, e anote os números, sorteados, para você conferir, põe na tela, Confira os números da sorte, do último sorteio, da Minas Ciclo Benefícios, boa sorte a todos, zero, dois, oito, sete, E seis. Estes são os números da sorte da Minas Ciclo Benefícios dessa semana. Tenham todos uma boa sorte e até a próxima semana. E seis. Estes são os números da minha vida. O fulano é que foi que ganhou, viu? Já divulguei no programa. Minas Ciclo Benefícios. Presente em todos os ciclos da vida. Um motorista de 21 anos foi conduzido para a delegacia da madrugada de sábado, após perder o controle na rotatória e bater em uma árvore. Em frente à Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Vamos ver? Põe na tela. Um motorista de 21 anos bateu em uma árvore aqui em frente à Santa Casa da Misericórdia em Patos de Minas, na Avenida Marabá. Segundo informações da Polícia Militar, o jovem tentou fazer a rotatória, perdeu o controle e colidiu com a árvore. Ainda segundo a polícia, o jovem apresentava sinais de embriaguez, razão pela qual foi solicitado que ele fizesse o teste do etilômetro, que registrou 64 miligramas de álcool litro. O jovem estava acompanhado de um passageiro que não precisou de atendimento médico, porém ele apresentava escoriações e dores na perna, por isso foi atendido. Em razão do fato do teste ter registrado o álcool, os policiais lavraram o auto de infração de trânsito e, após o atendimento médico, ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Plantão de Patos de Minas. O carro, que estava regular, foi liberado e estava com uma condutora indicada pelo condutor do veículo. Muito bem, está vendo aí o que a gente estava falando aí? Estava, o bafômetro provou que ele estava embriagado, dirigindo o embriagado. Entra numa rotatória daquela ali, ele encontrou pela frente uma árvore. Mas se fosse uma pessoa, se fosse uma moto com uma pessoa, duas, se fosse um outro carro, por isso é que quem bebe e pega no volante para dirigir, devia ser preso por tentativa de homicídio, porque ele sai de casa com a opção, por livre e espontânea vontade, pelo seu livre arbítrio, ele sai de casa com a condição de matar uma pessoa no trânsito pela cidade. Então, se acontece uma coisa, tentativa de homicídio. Devia ser preso por isso. E você viu aí que o carro desgovernou porque estava fazendo a rotatória, ele perdeu a mão do volante, o carro passou a traçar uma linha reta e bateu na árvore. Sorte que tinha aquela árvore ali no meio do caminho. Mas é um absurdo isso. É boa recuperação para ele, mas vai ter que sacar com todas as consequências. E hoje eu quero mostrar para você o doce, eu quero falar para você do doce de leite Copatos. É simplesmente irresistível. Feito com leite de qualidade, o doce de leite tem uma textura cremosa e um sabor doce na medida certa. Perfeito para acompanhar as suas receitas ou simplesmente para saborear. Uma colher, por exemplo. Use a sua criatividade. Olha, no pão, na sobremesa ou até mesmo com frutas. O doce de leite Copatos é a estrela que vai transformar qualquer prato. E o melhor de tudo, ele é feito com carinho e tradição, trazendo o sabor caseiro que todos amam. Então, experimente o doce de leite Copatos e descubra como ele pode adoçar a sua vida. Disponível nos melhores supermercados, viu? Copatos, sabor que une gerações. Um motorista de 65 anos foi conduzido para a delegacia na madrugada de sábado, após bater na traseira de um caminhão de coleta de lixo. Será que ele não viu o caminhão, meu Deus? Põe na tela, vamos ver. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do caminhão de lixo de 50 anos informou que seguia em baixa velocidade pela Rua Espírito Santo, no bairro Santa Terezinha, realizando a coleta de lixo quando foi atingido na traseira por um Fiat Uno. O motorista do Fiat Uno contou que seguia pela rua e que, devido à forte chuva, não percebeu que o caminhão de lixo estava à sua frente. O motorista não se machucou, mas sua esposa queixou-se de dores pelo corpo, tendo sido atendida pelo SAMU e encaminhada para a Santa Casa da Misericórdia. O idoso contou para os policiais que estava participando de uma festa e que fez uso de bebida alcoólica. O homem fez o teste do etilômetro e o aparelho registrou 80 miligramas litro. O motorista foi conduzido para a delegacia de plantão de Patos de Minas. O caminhão de lixo foi liberado no local sem danos. E o Fiat Uno, com danos na parte frontal, foi removido para um pátio credenciado pelo Detran. Está vendo? E aí, não, eu não vi o caminhão. Estava chovendo muito, mas que chuva, hein? O comentário aí é a respeito do tamanho dessa chuva. A quantidade de água que estava caindo. Para ele não ver o caminhão do recolhimento de lixo, com todas aquelas lanternas piscando, porque eles estão piscando sempre bem sinalizado, aquele caminhão. Aí você vai ver, no fim da história, ele estava com 80 mililitros por litro de álcool no sangue. Bebeu. Estava bêbado. Não pode ser tratado, um acidente desse aí, não pode ser tratado assim, simplesmente, ah, foi só um acidente, nem bateu na traseira do caminhão, nem estragou o caminhão, estragou o carro dele, mas nem estragou o caminhão. Mas e o fato de ter bebido? Vai numa festa, bebe e sai dirigindo por aí? Olha, vem aqui comigo, eu quero falar para você dos supermercados BH. Quem me acompanha aqui, está sempre por dentro das dicas e novidades do BH, em primeira mão. E hoje tem mais dica do BH para você, assim que, assim como eu, adoro a praticidade, adoro a economia, né, adoro a facilidade. Estou falando do aplicativo Meu BH, gente. Com o aplicativo Meu BH, você aproveita o churrascômetro, por exemplo. Lista de compras, além de descontos incríveis em diversos produtos, e o melhor de tudo, tem descontos de acordo com o seu perfil de compras. Perde tempo não, baixe já e se cadastre. Você vai encontrar ofertas como essas aqui, que eu vou mostrar para você. Danilo, põe aí na tela. Achocolatado em pó, Nescau, R$ 8,98, preço da gôndola. Mas o cliente Meu BH paga R$ 7,98 apenas. Refresco em pó fresh, R$ 1,18. Mas o cliente Meu BH paga R$ 0,98 cada. Desodorante Aero Francis, R$ 14,90. Mas o cliente Meu BH vai pagar R$ 12,90 cada apenas. Kit Sabonete Nivea, com 6 unidades, R$ 14,90 na gôndola. Cliente Meu BH paga R$ 12,90. Viu só? É desconto de verdade. Baixe agora e se cadastre no aplicativo Meu BH e aproveite. Descontos exclusivos e imperdíveis. É com o aplicativo Meu BH. Falar nisso, falar em Meu BH, sexta-feira que vem tem sorteio da nossa compra premiada. Nós vamos fazer o sorteio de mais um telespectador. Você participa durante toda a semana, vai se cadastrando. Pode participar quantas vezes você quiser. Você participa durante toda a semana. Na sexta-feira nós vamos fazer o sorteio para você comprar por nossa conta R$ 150,00 lá no supermercado BH. Ok? Então participe aqui, do 9994745, basta participar. Tá bom? A escola estadual professor Zama Maciel irá oferecer a partir de 2025 o curso técnico em manutenção de máquinas industriais. Além disso, a escola já oferece o curso de eletrotécnica. Para explicar como você pode se inscrever, aqui comigo a diretora Silésia Gomes. Chega para cá, diretora. Como é que vai a senhora? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer em te receber. Igualmente. Nós estamos hoje nos dirigindo aos jovens estudantes que estão finalizando o nono ano. Fazendo um convite para esses alunos para que eles ingressem na escola estadual professor Zama Maciel, cursando um de nossos cursos técnicos. Nós temos, desde 2020, o curso técnico em eletroeletrônica. E agora, a partir de 2025, teremos o curso técnico em manutenção de máquinas industriais. Ambos os cursos têm um mercado de trabalho garantido. Inclusive, nós temos acompanhado a trajetória dos nossos ex-alunos. Alunos que finalizam o ensino médio e já saem da escola com emprego garantido. Inclusive, esse ano, nós temos alguns alunos que já fizeram entrevista e já estão contratados a partir do momento que terminarem o terceiro ano do ensino médio. E a nossa escola, tempo integral, ela funciona de 7 horas da manhã até as 16h40. Os alunos têm na escola dois lanches, têm um almoço muito bom, que é supervisionado por uma nutricionista. Os professores da área técnica são professores excelentes. E a escola faz uma parceria com empresas da cidade que permitem aos estudantes já esse contato prático em empresas da área. E nós temos uma novidade, que é o curso técnico em manutenção de máquinas industriais em parceria com o SENAI. Então, os alunos, eles vão cursar as aulas teóricas na escola estadual professor Zama Maciel e fazer as aulas práticas no centro do SENAI, que é uma parceria muito boa. Então, nós estamos convidando vocês, alunos que estão concluindo o nono ano, para ingressarem em um curso técnico da escola estadual professor Zama Maciel. E para aqueles pais que já fizeram o cadastro dos filhos em outras escolas, eles poderão aguardar. No mês de janeiro, haverá um outro cadastro para as vagas remanescentes e os estudantes poderão ingressar na escola estadual professor Zama Maciel. Então, é isso que nós estamos trazendo para a comunidade, para os jovens estudantes. Os cursos técnicos são muito bons e agregam muita qualidade para as práticas dos alunos e garantem a inserção no mercado de trabalho. Muito bem, diretora. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigada. Muito bem, vamos tocando em frente aqui, porque agora é hora de falar para você da Bloque Construtora. Põe aí na tela, pode mandar. Pessoal, hoje, agora à tarde, né, nós estamos fazendo o inverso. Agora, quem está recebendo o Gui no nosso canteiro de obra, sou eu, porque todo dia ele me dá a graça de apresentar a minha tecnologia. Hoje, ele está aqui. Ele veio pessoalmente conhecer o início de como é que é o processo construtivo. É verdade. Eu estou aqui visitando aqui o canteiro de obras. O princípio da construção de uma casa, mas já está aqui, ó. O material para subir parede, para levantar. É tudo muito rápido, pelo que eu pude perceber aqui. É tudo muito rápido, tudo sem burocracia, não tem nada para impedir o levantamento da casa. É uma maravilha isso aqui, viu, gente? Estou acompanhando aqui. É simplesmente um espetáculo. E vou acompanhar até no teto para vocês. Muito bem. Olha, gente, eu fui lá acompanhar de perto os primeiros passos dessa obra aí. Simplesmente fantástico. Simplesmente fantástico. Com uma rapidez, com uma brevidade, sabe, com critérios, com uma mão de obra especializada, gente que está fazendo tudo com o maior carinho e, além de tudo, está fazendo bem feito. Coisa para você chegar e ter orgulho daquela propriedade, daquilo que você tem. Então está ali, fui lá ver, fui lá ver furar as valetas, que profundidade que é isso aqui. E aí me deram a medida de o que vai para cima, tem um tanto para baixo, a parede fica ali. Então não tem perigo nenhum de rachar, não tem perigo, sabe, de tombar a parede. Não tem perigo, não é tudo amarrado, fica sendo uma caixa forte a sua casa. É espetacular, viu, gente? O processo é um negócio assim que você tem que ir conhecer. Procure onde tem uma obra, ligue lá na bloc, veja onde tem uma obra e você vai lá para ver, né? Fica sabendo, pega o endereço e vai lá para você ver como é que está sendo feito. É muito bom esse sistema. Esse sistema é, assim, com muita garantia e que eu conversei lá com o pessoal também, que é gente entendida, né? Os próprios profissionais da área são pessoas entendidas sobre o assunto. E aí, essa parede é boa, isso aqui não cai nunca. Aí, essa parede aí, ela pode ficar nunca. Ela pode ter alguma rachadura, não racha nunca. Então tá aí, esse é o modelo, esse é o jeito novo de se construir que a bloc está trazendo aqui para Patos de Minas. Tá bom? Ligue lá! Vou te dar o telefone para você ligar lá na bloc, construtoras. Eu vou te dar o endereço também para você dar uma passadinha lá. Fica na Major Gote... Major Gote 1983. Major Gote 1983. Esquina com a Rua Maranhão. Você subindo ao Major Gote, na esquina com a Rua Maranhão, tem umas lojas do lado direito. E aí tu é a loja 4, tá? Na Rua Major Gote 1983. O telefone tá aí na tela, 99825-4274. Vou repetir para você, 99825-4274. Ligue lá! Converse com o pessoal, marque uma hora para você ir lá. Tá bom? Tocando em frente, um homem é suspeito de estuprar a sua enteada de 8 anos. O homem já havia sido preso outras vezes pelo mesmo crime. Põe na tela. Um estupro contra uma criança de 8 anos de idade teria acontecido neste domingo. O estupro teria sido feito por parte do padrasto da criança que está em um relacionamento há 5 meses com a mãe dela. Segundo informações da mãe, o padrasto, o companheiro da mãe, teria trancado a porta do quarto onde a mãe estava e teria ido até a sala onde estava a criança de 8 anos, a menina. A mãe estava dormindo no quarto, por isso não notou que a porta foi trancada naquele momento. Ele foi até a sala então e teria abusado da criança. A criança chorou, pediu pela mãe desesperadamente. A mãe veio, confrontou o seu companheiro que confirmou de fato ter abusado da menina e pediu desculpas. A polícia militar foi acionada e o homem empreendeu uma fuga. Ele estava em uma moto vermelha YBR e a polícia ainda não conseguiu localizá-lo. Ainda de acordo com informações, o autor já esteve preso e respondeu a dois inquéritos policiais. Um por estupro e a uma criança de 7 anos e outro por importunação sexual. Amanda Oliveira para o jornalismo da NTV. Está certo, né? Fala o que disso aí? Você que está aí assistindo o programa, fala o que disso aí? Você está abusa dentro da própria casa dele? A única coisa que eu quero falar sobre isso aí é o seguinte, ele fugiu. Confirmada essa história pela polícia, a polícia tem forma de confirmar a veracidade desse fato? A polícia vai achar. E confirmada a veracidade, achando o camarada, chave nele. Cadeia, porque olha, tem outros exemplos desse mesmo, dessa mesma pessoa. Tem outros exemplos, ele é acusado de outros estupros. E aí, como é que faz com uma situação dessa? Perdão, como é que faz com uma situação dessa? Deixa a pessoa solta? Deixa a pessoa, sabe, continuar praticando esse tipo de crime? Não é possível, né? Não pode deixar esse tipo de coisa, não pode deixar a pessoa praticando esse tipo de crime aí. Porque hoje é um, amanhã é outro e assim vai. Não para nunca! Obrigado, seu Ézio. Vem aqui comigo, deixa eu falar para você da Unimed. Meus parceiros do laboratório Unilab possuem toda a gama de vacinas para todas as faixas etárias. E claro, a melhor estrutura em sua clínica própria de vacinas na Avenida Padre Almir 309, lá no Sobradinho. Com atendimento humanizado para todos os públicos e inclusive todo aquele cuidado com as crianças em todas as unidades, o zelo com elas é impecável, com profissionais altamente capacitados e espaços lúdicos preparados especialmente para elas. As vantagens de ser cliente Unilab são inúmeras. Beneficiários Unimed possuem 10% de desconto e para atendimentos particulares o Unilab garante o menor preço do mercado. Conte com o Unilab para se proteger. Você pode agendar o seu atendimento direto pelo WhatsApp que está aí na tela. Unilab, conte com os melhores. Mantenha suas vacinas em dia. Um homem foi assassinado durante uma confraternização na noite de sábado lá na cidade de Matutina. Põe na tela, vamos ver. O caso aconteceu neste sábado no município de Matutina. Segundo informações, as pessoas estavam em uma confraternização quando houve um desentendimento entre o suposto autor e a vítima. Segundo ainda informações, eles não tinham desentendimentos prévios, mas houve ali o desentendimento naquela festa, na confraternização, sendo que o suposto autor já teria chegado próximo à vítima, feito uma pergunta rapidamente e já desferido golpes de faca. Depois de diligências da polícia militar, o autor foi identificado e trazido para Patos de Minas, preso. A polícia militar tem mais informações sobre o caso. É um autor só, né, que foi identificado e preso. O crime aconteceu durante uma confraternização numa residência lá na cidade de Matutina. Autor e vítima, e mais algumas pessoas, estavam participando de uma confraternização. E segundo informações, em determinado momento, o autor aproximou-se da vítima e só teria questionado. O que é que você está falando? E já, de imediato, começou a desferir as facadas. Populares mesmo, vizinhos lá do local, socorreram essa vítima ao hospital municipal lá de Matutina. Foi atendido, contudo, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O autor, no momento dos fatos, ele evadiu. Contudo, nós mantivemos o rastreamento e a busca por informações durante toda a noite. E na manhã de domingo, ele foi preso. Você aí de casa já sabe que cada sonho é uma estrada única, feita de descobertas e desafios. E que só o Unipam, só lá no Unipam, você tem a liberdade de aproveitar cada etapa dessa jornada. Então aproveite o caminho de cada sonho. O Unipam espera por você com 30 cursos de graduação. Inscreva-se no Vestibular 2025 Unipam e garanta a sua entrada nesse mundo de oportunidades. Para saber mais, basta acessar aí o site vestibular.unipam.edu.br. A prova vai acontecer no dia 1º de dezembro. Unipam, educação que transforma. Um homem teve a sua casa invadida na sexta-feira, lá em Lagoa Formosa, e foi agredido a socos, tapas, paulada e facada. Põe na tela. O fato aconteceu no bairro Nossa Senhora do Rosário, na rua Zé Bernardo. A polícia militar foi acionada em dois momentos. Em um primeiro momento, a vítima disse que foi surpreendida por uma pessoa em sua residência que teria entrado pelos fundos do imóvel e teria lhe dado um soco e um tapa, e após isso teria conseguido evadir. Em seguida, mais tarde, por volta das 8h40 da noite, a polícia militar foi acionada mais uma vez pela vítima, indicando que o homem, o mesmo homem que havia estado na residência mais cedo, teria entrado e agredido a vítima, o dono do imóvel, só que dessa vez com um golpe de faca, que atingiu o abdômen dessa vítima. Os policiais foram até o local e começaram as diligências para poder identificar quem seria o autor dessa lesão corporal. A polícia militar tem mais informações. Lá num primeiro momento, a própria vítima nos acionou mais cedo, falando que teria ouvido barulhos na residência, e que um indivíduo, quando ele percebeu que essa vítima estava em casa, ele correu, inclusive teria danificado o muro da residência. Posteriormente, nós fomos acionados novamente no mesmo local. Aí já a notícia é que essa vítima havia sido, tinha sofrido uma lesão por faca e estava em atendimento no Hospital Municipal de Lago Formosa. Como eu disse, a vítima não passou informações precisas. No primeiro momento, ela falou que teria um desentendimento com um outro homem por questões relacionadas à compra de um veículo, e mencionou inclusive o bairro em que esse autor morava. Depois ela já passou a informar outras coisas. Certo é que as nossas equipes fizeram levantamentos, estreamentos, e não foi possível chegar à autoria definida desse fato. Essa vítima, como eu disse, foi socorrida ao Hospital Municipal de Lago Formosa, apresentava um corte, e depois foi encaminhada ao Hospital Regional para passar por exames. Não quer contar, né? Escondendo o autor, a polícia vai fazer o quê? Vai descobrir, claro que a polícia vai descobrir, vai fazer os levantamentos e vai descobrir, mas vai demorar, né? Demora um pouco mais. Já podia estar preso, né? Conforme mostramos, foi julgado na última sexta-feira, em Presidente Olegário, Noé Meiro da Silva, acusado de matar com disparos de arma de fogo, na frente do filho, a ex-companheira Renata Aparecida de Freitas. O crime aconteceu no dia 8 de agosto de 2023, na rua Santa Rita, no centro de Presidente Olegário. Noé foi denunciado por feminicídio, violência doméstica, motivo fútil, meio que dificultou a defesa da vítima e por descumprimento de medida protetiva. O julgamento começou às 9 horas e se encerrou por volta das 17 horas. Noé foi condenado a 27 anos e 9 meses em regime fechado. Cabe recurso da decisão, mas não foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Ele vai recorrer, né? O advogado dele vai recorrer dessa decisão, mas vai recorrer com ele preso, preventivamente preso, né? Olha, há 36 anos o Cicobi Credipatos tem feito a diferença na vida financeira da nossa comunidade. A solidez, o atendimento próximo e os serviços completos que oferece mostram que é o que mais uma instituição financeira, que é mais que uma instituição financeira. É uma cooperativa que se preocupa em crescer junto com seus cooperados. Confiança e parceria que fazem a gente se sentir em casa. Quem compara, escolhe melhor. Abra já sua conta no Cicobi Credipatos. Cicobi Credipatos, somos hoje a cooperativa do futuro. Olha, um homem de 56 anos foi preso no sábado por porte ilegal de arma de fogo. A decisão aconteceu na MGC 354, aqui em Patos de Minas. Durante a 21ª fase da operação Rota Segura, o suspeito foi preso enquanto conduzia sua Mercedes e durante fiscalização apresentou nervosismo. No carro foi encontrada uma pistola Taurus 380 com 10 munições intactas. de 380 munição da arma e um carregador. O homem apresentou o certificado de registro, mas não possui autorização para transporte da arma. Tem essa autorização. Se não... Não foram só os acidentes que deram trabalho para a PM neste fim de semana não, viu? Veja agora algumas ações da Polícia Militar durante esse final de semana. Põe na tela, vamos ver. Durante o atendimento de uma ocorrência de perturbação de sossego neste sábado, as equipes da Polícia Militar identificaram três indivíduos conhecidos no meio policial que, ao notarem a aproximação das viaturas, entraram no interior de um bar. Foi realizada a abordagem no local, onde foram encontrados e apreendidos uma arma de fogo e uma bucha de maconha. Um dos autores, identificado como proprietário dos materiais, foi preso. Ainda no sábado, durante patrulhamento na rua Pedro Castorina, um homem foi preso. A equipe do Tático Móvel abordou uma motocicleta e, com o suspeito, foram encontradas 35 pedras de craque e uma porção esfarelada, uma bucha de maconha, um recipiente contendo substâncias semelhantes à cocaína e uma motocicleta. Neste final de semana, também, a Polícia Militar realizou a prisão de um jovem de 19 anos por porte ilegal de arma de fogo e receptação. A inteligência da unidade identificou que o suspeito possuiu uma arma de fogo e passou a monitorá-lo. Ao sair de uma residência no bairro Afonso Queiroz, a equipe do Tático Móvel realizou a abordagem em uma caminhonete conduzida pelo pai do suspeito. Durante a busca no veículo, foi encontrado, embaixo do banco do passageiro, um revólver Taurus calibre .38 com seis munições intactas. Após consulta ao sistema InfoSeg, verificou-se que a arma havia sido furtada em 2014 e estava registrada em nome da empresa ArteSeg Segurança e Vigilância. Pois é, né? Andando com a arma furtada, comprar a arma de qualquer um aí, acaba comprando uma arma, vai se comprometer. Ei, você aí de casa já sabe, a Semil tem sempre uma delícia para todos os momentos do seu dia. Hoje eu quero falar de um sabor único. Sabe de qual produto eu estou falando, né? Do Semil Caputino Ice, é claro. Imagine o sabor irresistível do chocolate aliado à energia do café. Imaginou? Agora some a essa mistura o gostinho inconfundível do leite Semil. O resultado é uma delícia exclusiva. E tem mais, o Semil Caputino Ice. Pode ser levado para onde você quiser. É só colocar o canudinho e beber. Fácil e gostoso. Então, garanta já o seu. O Semil Caputino Ice pode ser encontrado na embalagem de 190 ml. Beba saúde, beba Semil. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Fala comigo aqui, fala comigo na tela da televisão. Maria Lúcia. Gui, parabéns pelo programa. Manda um abraço para minha sogra Leninha, minha comadre Jéssica e Malu. E para minhas cunhadas, Geisa e Gabriela. Está mandado, Maria Lúcia. Obrigado pela sua participação. A Glória. Boa tarde, Gui. Estou muito triste com tantos acidentes e mortes acontecendo. A gente fica, né, Glória? Não tem jeito. Wilton. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para mim. Estou aqui assistindo o seu programa. Abraços, Wilton. Um abraço para você, viu? Continue aí. Ione. Gui, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Ione. Onde vamos parar com tantos acidentes? Que Deus guarde todos os motoristas nas rodovias. É, Ione. Só ele mesmo, viu? Porque para ter interesse nisso e botar a mão para melhorar essa situação. Porque nós, homens, aqui na Terra, não estamos fazendo nada para isso, não. A Luana Lima. Boa tarde, Gui. Parabéns ao meu Flamengo e a todos os flamenguistas pela conquista do título da Copa do Brasil 2024. Por que você não mandou o vídeo aí tocando o hino do Flamengo? Eu sei que ela toca. A Luana Gaiteira. Boa, sanfoneira, rapaz. Ela é muito boa no negócio. E ela toca o hino do Flamengo na sanfona. Toca aí e manda para a gente. Eu vou rodar aqui para fazer uma homenagem aqui para o Flamengo. Viu, Luana? Obrigado pela sua participação. Continue gostando, continue torcendo. Parabéns pelo título do Flamengo. O jogo foi impecável. As duas partidas impecáveis. E o Flamengo mereceu esse título aí. Mateus. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha mãe, Fátima. Ela ama o seu programa. Dona Fátima, mãe do Mateus. Um abraço para a senhora, dona Fátima. Éder Geraldo. Gui Bares colocando mesas no meio da rua. Som alto e menores bebendo. Cadê a fiscalização da PM e da Prefeitura? O recado está dado aí do Éder. Ô, Éder, manda para a gente aqui. Onde você viu isso? Pode mandar para a gente aqui. Ninguém vai ficar sabendo disso. A gente vai preservar aí a sua identidade. Porque a gente vai passar também para a PM preservando a identidade. Mas é preciso saber onde. Para a polícia, sabe, dar uma batida para saber, fazer uma fiscalização. Manoel Pereira, eu estou desde agosto aguardando a cirurgia. Os tendões do meu braço estão todos lesionados e não foi marcada até o momento. Mais de 100, viu, Manoel? Mais de 100 cirurgias na fila ortopédica aqui em Patos. A Elza, Gui, manda um abraço para mim e para minha amiga Neuma, no Chacreamento Santo Antônio. Elza, Neuma, obrigado aí pela participação, tá? Um abraço. A Vilma Fátima, é muito triste essa falta de responsabilidade dos motoqueiros. Não se importam se tem criança ou idosos na rua. Eles andam, estão andando zuncado aqui. Há um perigo esse negócio. A Maria do Virges, Gui, manda um abraço para minha mãe Laurinda, no panorâmico. Nós estamos te assistindo. Maria do Virges, Dona Laurinda, um abraço para a senhora. A Marilda, boa tarde, Gui. Muito triste mesmo esse tanto de acidentes e mortes. Se entristece a gente, né, Marilda? A gente levanta na segunda-feira e um acidente aqui, outro ali, uma morte aqui, outra morte ali. Só fala disso. Nair, Gui, manda um abraço para mim no Jardim Esperança. Dona Nair, aí no Jardim Esperança. Um abraço aí para a senhora, viu? E você pode continuar participando aqui. Mandando aí a sua mensagem através do nosso WhatsApp. 999474515. 999474515. Você manda a sua mensagem aqui, neste WhatsApp, a gente vem para cá para bater uma prosa com você. Uma ação especial da campanha Novembro Azul foi promovida no sábado pelo HNSF. Mostra aí, na tela. O evento teve como foco principal sensibilizar a população masculina sobre a importância da realização de exames preventivos e do cuidado contínuo com a saúde. De acordo com os organizadores, a iniciativa buscou proporcionar uma abordagem acessível e acolhedora, com o objetivo de incentivar os homens a adotarem hábitos saudáveis e a não negligenciarem os cuidados médicos. A gente está aqui com o intuito, né? Do Novembro Azul. É mais uma conscientização da população, né? Ela é voltada mais para a população masculina, né? Que ainda há um certo tabu, um certo receio quando se fala ao Novembro Azul, ao câncer de próstata, né? Em procurar um médico, em fazer os exames regulares. E o câncer de próstata, ele é... quando ele é descoberto no início, né? O prognóstico é muito bom de cura. Mas a gente ainda tem uma certa resistência em relação a estar procurando esse diagnóstico prévio, né? Então a gente está aqui mesmo para conscientizar a população em relação a estar procurando os médicos, a fazer os exames regulares, né? Caso esteja doença, para que comece a iniciar o tratamento no início para uma cura 100%. Durante o evento foram disponibilizados diversos serviços, incluindo orientações médicas, distribuição de material informativo sobre a saúde masculina e ações interativas que promoviam o autocuidado. A gente veio aqui para a Orla da Lagoa. A gente está aqui fazendo aferição de pressão, orientando, né? Temos folder aí para falar como que as pessoas devem se prevenir. E estamos aqui também colocando o HNSF à disposição de toda a população. Hoje nós temos lá vários médicos, urologistas, né? A disposição para fazer as suas consultas preventivas. Temos também lá os procedimentos mais inovadores. Hoje nós temos no HNSF o procedimento do ROLEP, que são as cirurgias de próstata minimamente invasivas. O paciente faz a cirurgia num dia e no outro dia ele já está saindo do hospital. Então o hospital ele sempre inovando, sempre trazendo mais benefícios para que o paciente ele seja realmente tratado, tem uma cura precoce, mais rápida e ele se recupere aí tranquilamente, sem ficar hospitalizado muito tempo, né? Correndo o risco ali de contrair outras doenças dentro do hospital. Sebastião, que participou da ação, destacou a importância do evento, ressaltando o impacto positivo da abordagem educativa e acolhedora. É um modo da gente se prevenir, né? Porque isso é muito importante. Eu já faço um tratamento com o doutor Walter, já tem muitos anos. E aí eu falei, eu vou lá porque eu torno de medir minha pressão, né? Então eu acho que é um modo de vocês incentivar essas pessoas, né? Para que eles venham e não tenham medo de fazer, porque nós homens ainda temos uma barreira para as mulheres, é mais fácil. Elas não têm tanto medo, mas os homens têm. O HNSF reafirma seu compromisso com a saúde da população e destaca que está sempre à disposição para oferecer o suporte necessário, seja por meio de campanhas ou atendimentos médicos. Às vezes a gente fica só lá no nosso hospital e às vezes a pessoa realmente, ela não tem essa visão da prevenção. A gente às vezes só vai ao hospital quando a gente realmente precisa. É no momento assim que a gente fala assim, nossa, agora a coisa apertou, eu estou sentindo muita dor, eu senti aqui um sintoma. Mas a gente não pode deixar para ir a um hospital só quando a gente sente um sintoma. Então o nosso objetivo aqui hoje é sair de lá, de dentro do hospital e vir aqui, né? Ter um contato pessoal com as pessoas e falar que a gente precisa se cuidar mais, né? Precisa visitar o médico com frequência para a gente fazer o trabalho preventivo, porque se a gente descobre qualquer tipo de doença bem no início, o tratamento é muito mais fácil, muito mais rápido. A URT já se prepara para a disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Jogadores que vão defender a camisa do Trovão Azul já foram contratados pelo clube, ou pelo menos contactados pelo clube. Põe na tela. As cadeiras e arquibancadas ainda estão vazias, mas em breve estarão com diversos torcedores. Para a temporada de 2025, conversas já foram iniciadas com representantes do Cruzeiro e do Atlético. Alguns jogadores, inclusive, nem falaram em questão salarial, né? Eles compraram o projeto, né? Eu acho que 2024 foi um ano muito bom, né? O URT ficou em evidência, maior média de público do campeonato. Na verdade, a gente só perdeu para o América Mineiro, né? A gente só perdeu para o Cruzeiro e para o Atlético. Ficou na frente do América, se você pegar o público do Mineiro, da primeira divisão e da segunda divisão. Então, assim, a gente espera que a gente tenha um elenco forte. Para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, 36 jogadores já estão contratados verbalmente. Porém, novidades podem surgir como nomes que estão em times da capital de Minas. Tem uma conversa diretamente com o Alexandre Matos, né? Então, eu não adiantei nada com ele, mas sim, a gente pode conseguir algum acordo lá de trazer alguém de lá sim. Nós temos, sim, atletas que estavam aqui esse ano, porque está muito cedo ainda, né? Então, a gente tem que esperar caminhar, né? Às vezes, alguns dos atletas não vão esperar o tempo que a gente precisa para poder fechar. Mas, sim, tem três atletas desse ano que têm vontade de voltar e a gente também tem interesse neles. Mas, na hora que a FUNILAC, o setor de futebol nosso vai fazer as escolhas. Mas, para tudo isso acontecer, a diretoria do Trovão Azul se organiza financeiramente. Pré-temporada, de toda forma, a gente tem a intenção de começar ele em março. E vai depender muito da parte financeira, sim. A gente pretende fazer dois meses, né? Mas a gente tem que esperar o arbitral para saber o início do campeonato. Com tudo organizado, as novidades para o campeonato serão anunciadas no dia 8 de fevereiro. E contará com diversas atrações, entre elas, show de Zé Henrique e Gabriel. Mas, a maior estrela será a solidariedade. O sócio torcedor da URT, ele vai ter o ingresso, né? Ele vai ter até o dia 31 de 12, adquirindo o sócio torcedor. Ele vai ganhar a cortesia do evento. Então, a gente deixamos de fazer um evento com fins lucrativos para fazer um evento solidário. Muito bem, esse show aí, de lançamento da temporada, será no dia 19 de novembro. O resultado dessa ação será a arrecadação destinada para a campanha do garoto Dudu, aqui de Patos de Minas. Essa é uma ação solidária, né? Do time da URT. Põe na tela. Eduardo Silva Amaral, 2 anos. Hoje vestido de azul e um rosto risonho que a timidez esconde devido às câmeras à sua frente. Hoje, ele trava uma luta pela vida. O Eduardo hoje está com 2 anos e meio, né? Ele foi diagnosticado com uma doença ultra rara, chamada SPG 50. É uma doença genética, degenerativa, que vai tirando aos poucos os movimentos, a fala, a capacidade cognitiva. É esperado que, sem tratamento, ele fique tetraplégico por volta dos 20 anos e caminhe para um estado vegetativo. Solidarizados com a história de vida e com o intuito de ajudar a custear o tratamento do Dudu, a URT e a empresa Sena 34 irá promover um verdadeiro show de solidariedade. No dia do evento, toda a arrecadação da bilheteria será destinada para o tratamento do Dudu. Temos muita estrada indo para andar, falta muito para a gente conseguir chegar na nossa meta. A gente hoje tem mais ou menos 1 milhão e 300 mil na nossa arrecadação. Ainda falta mais ou menos 10 milhões para a gente chegar no objetivo final. Quem quiser ajudar pode comprar o ingresso, cujo dinheiro já será destinado para a família. O lucro da bilheteria, venda de ingressos, será exclusivo para a família. O sócio torcedor que garantir o seu ingresso até o dia 31 de dezembro ganhará uma cortesia para o evento. O Dudu vai comprar o ingresso desde já, já garantir a presença e já ajudar o Eduardo. O nosso tempo é muito curto para evitar que ele tenha prejuízos maiores e que não possam ser resolvidos. Situação, hein, irmão? Situação difícil e as pessoas têm que ajudar. Eu tenho certeza que aqui na nossa região, com o povo solidário que nós temos aqui, eu tenho certeza que isso vai se resolver. A prefeitura de Patos de Minas deu início na última sexta-feira a poda de árvores nas proximidades do galpão do produtor rural. Caminheiros que estacionam, caminhoneiros que estacionam ali no local estão reclamando da ação. Foi na tela, vamos ver. Foi iniciada ontem uma poda de árvores aqui na beira da lagoa, no galpão do produtor em Patos de Minas. A poda aconteceria, segundo informações, em razão da quantidade de moradores em situação de rua que ficam na região e usam a sombra da árvore para poder descansar. Então, a prefeitura de Patos de Minas havia, então, feito a opção pela poda dessas árvores. Porém, a partir do momento em que a poda começou, vários motoristas de caminhão que fazem fretes e que deixam os seus caminhões parados aqui na região, reclamaram que agora vão deixar de ter este local como sombra. O senhor Virgílio Viana, que é um fretista que também deixa o seu caminhão aqui, disse que muitas das árvores que foram podadas foram plantadas por ele e por outros companheiros há mais de 15 anos e que essa poda seria um grande problema e aumentaria os problemas ambientais que a cidade e todo o país já enfrentam. Eu nem sei se tem explicação, se tem justificativa, por um absurdo de uma administração dessa fazer o que eles estão fazendo aqui. Porque eu já procurei em todos os órgãos que existem, da prefeitura, para eles me dão um motivo por que dessa corta de árvore, eles não dão. Eles disseram que foi a autorização do comandante. Procurei todas as viaturas de polícia, disse que o comandante não dá esse tipo de ordem. Então eu queria que alguém que seja do comando, da polícia, do exército, qualquer coisa do mundo, explicasse o motivo de estar cortando essas árvores aqui. Por quê? Aqui essa administração desse prefeito só corta árvore. A gente plantou essas árvores aqui há 15 anos. Hoje elas estão sendo cortadas. Inclusive eu tenho três IP, já comentei com a senhora, que eu plantei na avenida, que me custaram 600 reais. Amanhã eu vou estar arrancando eles, vou levar para a minha chácara lá no Aragão, porque se lá um funcionário público, qualquer pessoa que se ache autoridade, bota a mão e eu sangre ele no pé do IP. Então eu não concordo com isso. O mundo está do jeito que está, a natureza está do jeito que está, porque as pessoas estão coniventes com a irresponsabilidade, fazendo aquilo que te dá na vontade. Sr. Virgílio, um dos motivos que alegaram, segundo informações, que a poda aconteceu foi em razão da quantidade de moradores em situação de rua que ficam aqui. O senhor acha que isso justificaria a poda das árvores? Olha, quem teria que responder isso aí seria as autoridades, tanto de uma como de outra, que teria que responder isso daí. Porque, se for, eles vão ter que cortar as árvores da cidade toda. Então, é a minha opinião. Se o motivo for esse, eles vão ter que cortar as árvores da cidade toda. Se eles dão assistência para eles, eles têm que arrumar um local destinado para eles, então, aqueles não querem que eles fiquem aqui na beira da lagoa, então eles vão para um lugar destinado para eles. Agora, se quer atingir os caminhoneiros também, vem diretamente, se tiver algum homem dentro da prefeitura aí, vem diretamente e me procura aqui, me fala o motivo que ele quer que os caminhoneiros saiam daqui. A Prefeitura de Patos de Minas informou que a poda atendeu a solicitação da Polícia Militar. A medida visa aumentar a segurança no local. Os trabalhos realizados sob a orientação da Diretoria Municipal de Meio Ambiente foram acompanhados pela Polícia Militar e pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Olha, difícil acreditar nisso, né? Mas, enfim, está aí a declaração essa, mas que é difícil de acreditar nisso, é. Não é desse jeito que se faz segurança, cortando árvores e tal, blá blá blá. Aí eu acredito que a Polícia Militar não meteria o... Posso estar errado. Não meteria o bedelho nessa situação. Não meteria o bedelho no assunto desse aí. Mas, enfim, vou perguntar para o comandante, né? Se ele mesmo é que pediu ali e queria saber, e vou querer saber dele, qual que é a relação que tem de uma árvore plantada ali naquele local com a questão da segurança. Mas, se for da árvore cair, né? Em cima de alguém. Aí sim. A Secretaria de Saúde realizou na manhã de sábado mais um dia D de combate às arbovirose. Foram realizadas ações educacionais em áreas comerciais e multirão de coleta nos bairros Vila Rosa e no Quebec. Veja aí. A ação que acontece em todo o estado mobilizou por meio das 28 unidades regionais de saúde 853 municípios mineiros para a realização de ações de enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunha. De acordo com os resultados do levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti realizado pelos municípios, mais de 80% dos focos estão localizados nas residências e em áreas externas, onde há descarte de entulho, lixo e recipientes que acumulam água parada. Os agentes vão entrar de casa em casa, orientando a população de estar eliminando os prováveis criadores do mosquito Aedes aegypti. E vamos ter dois caminhões aí recolhendo esses inservíveis e dando a destinação adequada. O nosso intuito é esse, orientar a população de quais materiais estão ali no seu quintal pode acumular água e servir de criador. Então os agentes vão de casa em casa, orientando a população, né, os materiais que podem ser eliminados ali e que estão trazendo prejuízo para aquela residência. Só na região que compõe os 21 municípios do Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, 39.263 casos foram registrados, fazendo com que ações como essa sejam cada vez mais necessárias. Estão previstos mutirões de limpeza, ações educacionais, distribuição de panfletos informativos, vistorias em residências, coleta de lixo em áreas públicas e também a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos nos municípios contemplados pelo Ministério da Saúde com imunizante contra a dengue. Esse número significa que em 2024 foi o pior ano da nossa história em relação à dengue, né. Isso tanto o número de casos, o número de internações, óbitos também. Então é um momento, como nós estamos em novembro, aqui em Patos nós tivemos mais de 150 dias aí sem chuva e agora iniciou o período chuvoso. É para que a gente pare e faça essas ações preparatórias, para que no início do ano, que é um período típico, né, de a gente aumentar o número de casos de dengue, a gente consiga controlar isso e que a gente não vai ter o cenário que a gente teve em 2024. E fica uma orientação para que a população cuide melhor de suas casas e sempre recebam os agentes que regularmente visitam as residências em busca de diminuir cada vez mais os focos e, consequentemente, as contaminações. Para receber os agentes de endemias, né, eles andam devidamente uniformizados, identificados com o crachá e eles são treinados, né, para estar localizando ali os prováveis criadores, estar orientando e trabalham também com o larvicida, que tem locais que não tem como eliminar aquela água parada, eles vão tratar o local com o produto que a gente tem. Porque esse ano nós tivemos mais de 20 mil casos notificados, foi uma epidemia histórica, né, não só Patos, mas também, né, a nível do Brasil. O Brasil teve 6 milhões e meio de casos notificados, muitos óbitos, então o nosso objetivo é mesmo, né, diminuir esses números. É olhar para o seu quintal, tirar recipientes aí vazios que possam acumular água, pneu, né, olhar a gaveta da geladeira, então todas essas ações são necessárias e aí a gente precisa da população olhando o seu quintal, olhando a sua casa para ajudar a combater o mosquito. A Escola Estadual Dona Guilmar de Melo promoveu no último sábado sua Feira de Ciências Humanas, com o objetivo de aprofundar o conhecimento dos alunos sobre a evolução dos meios de comunicação no Brasil, especialmente o rádio e a televisão. Nós fomos lembrados. Veja aí. A Feira de Ciências Humanas da Escola Estadual Dona Guilmar de Melo teve como objetivo principal explorar a evolução dos meios de comunicação no Brasil com foco na história do rádio e da televisão. O evento permitiu que os alunos conhecessem mais sobre o papel desses meios na sociedade e sua influência na cultura e na educação brasileira. O objetivo da nossa feira foi fazer com que os meninos pudessem ter contato com a história do rádio e da televisão no Brasil e no mundo e a partir desse contato compreender todo o processo de evolução das comunicações e principalmente da nossa própria cultura, desde o local ao global. Na feira, os alunos abordaram temas como a origem do rádio no Brasil, a chegada da televisão e o impacto desses meios no cotidiano da população ao longo dos anos. Os temas foram diretamente ligados ao rádio e à TV no Brasil. Então nós começamos desde a chegada do rádio no Brasil, passando por todas as eras dessa comunicação por meio das vias de rádio, chegando até a televisão nos dias atuais. A feira apresentou mais de dez projetos, todos explorando a história e a influência do rádio e da televisão no Brasil. Entre os destaques estavam os programas de auditórios da televisão brasileira, as novelas e o jornalismo, ressaltando a importância da comunicação no país. É muito gratificante estar participando de um trabalho desse. Eu acho que tem muito a apresentar para todo mundo, entender como é a importância do jornalismo na sociedade, entender o que o jornalismo pode fazer, a apresentação de notícias e é mais ou menos isso. Os alunos também prestaram uma homenagem especial à NTV, emissora local de Patos de Minas, com 32 anos de história, retratando sua trajetória e contribuição para a comunicação regional. Nós tivemos a honra de ser representados pelos alunos. Os meninos aqui representaram o programa do Gui Boaventura, um dos maiores programas aqui da nossa região. E eu quero saber aqui dos meninos, como que foi para vocês viver essa experiência? Foi uma experiência muito incrível, porque a gente teve que aprofundar nas notícias, na pesquisa. E para mim foi a primeira vez ter feito isso. E a gente estar escolhendo o Gui Boaventura foi uma honra. Agora a gente vai conversar com o José Mário, ele que representou um dos nossos maiores comunicadores do nosso país, o Gui Boaventura, que faz parte da nossa equipe de reportagem. Como que foi para você ter essa responsabilidade? Foi algo difícil, porque é uma responsabilidade muito grande ter que representar um dos maiores repórteres locais aqui da região. Então o nervosismo bateu na hora, mas graças a Deus deu tudo certo. Muito bem, os alunos da Escola Guilmar de Mello, dona Escola Estadual, dona Guilmar de Mello, muito obrigado pela lembrança, tá? Muito obrigado aí em nome da NTV, muito obrigado em nosso nome, em nome da Iandra, que também foi representada lá. Isso significa muito para a gente, tá? Significa muito. Eu tenho uma afinidade grande com essa escola, já estive lá, já participei de solenidade lá na escola, e sou muito grato pela lembrança de vocês, tá? Vamos trazer esse pessoal aqui aí, André, para apresentar aqui no nosso programa aqui, ó. Quem sabe eles, né, já pegam gosto pela coisa e já... Porque nós daqui uns dias, ó, estamos vencendo aí, estamos com data vencida. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado à Escola Estadual, dona Guilmar de Mello, obrigado aos alunos, obrigado a você pela sua atenção. Amanhã tem mais. Meio dia estarei aqui esperando você. Um abraço, até lá, tchau. Até a próxima, Gui!